Eu sou o Cap Boy Eu sou a Corujinha Eu sou o Gekão E nós somos os Pijamasques Pijamasques, mexer é um gosto Um, dois, três, quatro Este é o nosso anfiteatro Cinco, seis, sete, oito Pijamasques, mexer é um gosto Fazemos exercício como o Cap Boy O Cap Boy salta sem parar Com super velocidade Eu mostro agilidade Quero toda a gente assaltar Um, dois, três, quatro Este é o nosso anfiteatro Cinco, seis, sete, oito Pijamasques, mexer é um gosto Exercitamos como a Corujinha Voar pelo ar sabe tão bem As asas tens de abrir E ninguém vai cair E o Romeu quer ir mais além Fazemos exercício como o Gekko Ele gosta de apanhar o autocarro Levanta-o no ar Põe-no no lugar Movimento é mesmo bizarro Um, dois, três, quatro Este é o nosso anfiteatro Cinco, seis, sete, oito Pijamasques, mexer é um gosto Pijamasques, no Disney Junior A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL